Então, bom dia, tarde e noite, pessoal. Isso aqui é uma aula de revisão. Como eu já falei algumas vezes aqui em off, na verdade, num vídeo anterior que eu acabei de gravar, eu estive, nesses últimos 40 minutos, sofrendo e lutando. Na verdade, mais de 50 minutos. Sofrendo e lutando contra o sistema. Eu não conseguia, de maneira alguma, entrar na aula, fazer a aula estar ao vivo. Eu tentei em vários navegadores aqui, eu tentei no Mozilla, tentei no Chrome, tentei no Brave, no Opera, até o navegador Safari eu tentei. Nenhum estava funcionando. Eu fui no notebook, o notebook nem sequer abriu o site. Não sei o porquê o site do centro de mesa nem abre o notebook, alguma coisa. Nem no Edge, lá abre, aqui no Edge abriu. E abriu e deu para mim transmitir. Então, eu comecei a transmitir no Edge agora, a segunda parte da aula, porque a primeira foi perdida já, não tem o que fazer, né? Então, considerando essa segunda parte como parte oficial, não dá mais para fazer a revisão do episódio, porque está bagunçado, minha cabeça está bagunçada. Então, eu vou fazer uma aula genérica de retomada de Arcane, falando um pouco sobre a série e o que aconteceu até agora na série de Arcane, tá? E vai ser uma aula de revisão. Uma aula de revisão porque não tem o que fazer. E não tem a segunda metade dela, que seria a metade de animação, de passar o anime, que não vai dar para passar o episódio agora, não vai dar para fazer os esquemas que eu faço, tá? Então, a aula fica meio que uma aula de suspensão, de pausa, de retomada, de respiro, pode dizer assim. Porque, meu, eu estou muito estressado. Eu liguei para a moça aqui, para a atendente da Seduc, para avisar, nossa, deu mó pepino aqui as coisas, eu não estou conseguindo. Estou até dialogando com ela aqui pelas ocorrências aqui, fazendo uma ocorrência, registrando a ocorrência, para ver se ela abre um suporte para mim. Agora, eu não sei se é mais preciso, já que eu estou online na aula, né? Então, pelo menos eu estou trabalhando aqui, então. Ela falou que depois de uns cinco minutos aparecia, que é a ocorrência para eu fazer os negócios e tal, e tal, e tal. Até mandei mensagem aqui, tem uns negócios que eu abri aqui. Bom, aí já tem a Camila aqui, enviei o arquivo. Bom, agora eu não posso mexer mais aqui, porque agora estou dando aula, né? Mas eu fiz todos os esquemas aqui, de tentativa de buscar ajuda mesmo, de buscar um suporte oficial, né? Uma ocorrência oficial, para mim, não ser prejudicado, já que essas aulas contam presença e contam outras coisas também. Caramba, meu céu, está foda, mano. Está foda para caramba. Estou meio fora da caixinha agora. Muito zoado quando não dão certo, mano. Deixa eu beber água. Está foda. O notebook está aqui, notebook porcaria, mas não funcionou nele também. É que você fica pensando em várias estratégias para tentar suprir as coisas, mas não está dando certo. Você fica todo bagunçado. Na sala de aula acontece também, de vez em quando, mas online é bem pior. Bem, enfim, aula de hoje, a vantagem é os alunos não estão presentes, como sempre. Está tranquilo. Já avisei aqui que estava com uns problemas, já avisei, faz uma cara já. A primeira mensagem que eu mandei foi 2h45, porque eu estava 15 minutos lutando com o negócio. Aí depois, em 2h55, depois de quase meia hora lutando contra um negócio, eu mandei outra mensagem falando, fodeu. Aí agora, às 2h03 e 20, mais ou menos, 20 e pouquinho, 25 e em diante, a luta foi vencida e eu consegui transmitir a aula pelo Edge. O navegador mais subestimado, que eu não uso, eu odeio esse navegador. E agora eu estou online. Só para retomar as coisas aqui do Arkane, só um momento, né? Então, vamos falar de Arkane, vamos falar da série, né? Então, Arkane é uma série derivada de Legend of Legends, ou League of Legends, vou invertir, League of Legends, que é a Liga das Lendas, é uma série da Netflix, original, acho que da Netflix, demorou anos e anos de produção para produzir o conteúdo, fizeram um roteiro inspirado na lore, de um personagem, de um dos heróis, ou uma das lendas de LoL, que no caso é o personagem Jinx. A Jinx, ela é uma gunner, uma artilheira, uma pistoleira, e ao mesmo tempo, uma mistura de Arlequina com, sei lá, quem é um pistoleiro bacana aí do universo? Arlequina com Gavião Arqueiro? Não sei, Gavião Arqueiro é um péssimo exemplo. Pega um pistoleiro que você curta aí do Velho Oeste, um Billy the Kid, um, sei lá, um cast, um butt cast, alguma coisa assim, pega um cara que você é famoso nas artes da artilharia. Um grande pistoleiro. Pistoleiro meu, tem que ser pistoleiro. E ela é tipo isso, é uma Arlequina da piração, da insanidade, da psicologia distorcida, do trauma infantil, porque ela tem uma infância muito traumática, os pais dela foram assassinados pela cidade alta, pela elite da cidade. Então, Legend of Legends, ele trabalha com esse ambiente steampunk, steampunk ali com uma representação dos anos 1900, mais ou menos, época do motor a vapor, época das engrenagens, da revolução industrial. Essa época nostálgica, que é entendida como a época do princípio do capitalismo, brutal e selvagem, é o cenário onde, mais ou menos, o LOL, que é o cenário do Legend of Legends, se desenvolve, se desdobra. Isso é o quê? Tem uma cidade, ele chamado... Não lembro de uma cidade agora. Não, não lembro o nome da cidade. Alguma coisa como o lado alto, que é o lado da cidade mais burguesa, e o lado baixo, que é a periferia. Mas não lembro o nome da cidade agora. Essa cidade é típica, a cidade metropolitana, onde os ricos conseguem ter um pedaço de terra mais privilegiado, e os pobres são jogados para a periferia, e para a favela, e para o submundo. E no submundo, tem uma organização que autos protege o próprio submundo, uma espécie de organização criminosa, são os grandes revolucionários, rebeldes, que vivem ali. Esse lado alto com esse lado periférico, eles convivem meio que em um atrito, porque o lado periférico está passando fome, sempre necessidade, não tem moradia, não tem pobreza, não tem educação, não tem saúde. É tudo aquilo que você vê numa sociedade capitalista, onde a periferia é sempre abandonada, e os bairros ricos, os bairros ricos têm sempre muita infraestrutura, carros, casas potentes, casas potentes horríveis, casas preponderantes, bonitonas, e o lado pobre é um lado triste, é um lado sujo, é um lado decadente em todos os sentidos. E nessas circunstâncias, você tem ali as duas crianças, que numa guerra, em um conflito bélico entre a polícia e a força da violência do lado alto dos burgueses, entram em combate com a periferia. E nesse combate, que foi, entre aspas, causado pela reivindicação da periferia de justiça, de ter mais dignidade de vida, de poder respirar os mesmos ares que os grandes riquinhos, nessa treta aí, acabou que mataram o pai de dois personagens centrais, que é a personagem Powder e a personagem Vi, que eu não lembro o nome inteiro dela. Vi é diminutivo de algum nome com V, que eu não lembro mesmo. Vitória, Verônica, alguma coisa assim. Não sei mesmo, não lembro. E a Powder é a irmã menor dela. A Vi tem cabelo rosa e a Powder tem cabelo azul. E nesse cenário de decadência steampunk, onde a periferia é decadente no sentido de sociedade, decadente no sentido de vida, deve morrer muito mais fácil, tem envenenamento por toxinas, e tem todo o esquema de trâmite de entender a cidade, essa cidade, que eu não lembro o nome, Pitthalver, Pitthalver, nossa, com um P, eu lembro que tem P no nome da cidade. Pitthalver, alguma coisa assim. A cidade é gerenciada por uma cúpula de burgueses e de empresários, que é um tipo de conselho de um senado. E esse senado, ele é ancorado por um grande veterano lendário, que é Centenário, que é o fundador da cidade. Esse fundador, ele tem muita experiência, o nome dele eu não lembro também, é ré alguma coisa. Helzberg, alguma coisa assim, é um cara baixinho, felpudo, parece um hobbit, ou um ratinho super evoluído. É um veterano, um velhão, ele tem mais de 300 anos de idade. Ele fundou a cidade, só que ele é meio decadente, tipo um burguesinho alienado. Só que é um burguesinho, gente boa. Ele é um positivo burguesinho, embora ele não resolva os problemas da sociedade. Esse cara está no poder há anos e anos, ele construiu a cidade quase que do zero. Essa cúpula aí, que é as pessoas influentes na cidade, governam a cidade. E dentro dessa cúpula tem algumas pesquisas científicas acadêmicas. Nessas pesquisas científicas acadêmicas, elas são as pesquisas dos burguesinhos financiados pelo dinheiro dos burgueses. Burguesinhos financiados pelo dinheiro dos burgueses. Nossa, que horror. Mas é uma galera ali que está ascendendo na vida. E dentre essas pessoas que estão ascendendo na vida, sim, tem pessoas que vêm da favela, da periferia. E um deles não é periférico necessariamente, era um tipo de um imigrante. Um imigrante que, se eu não me engano, se chama Jace. O Jace, ele é um pesquisador, um cientista porra louca, meio fora da caixa. E a gangue da periferia dos moleques, dos vândalos, dos rebeldes, um belo dia resolvem fazer um furto. Um furto bem gratuito, assim, vamos furtar os riquinhos e ganhar uma grana. Eles vão furtar exatamente esse cara, o Jace, que é um imigrante, um imigrante bem de vida, uma espécie de bolsista da faculdade, da universidade local. E nisso eles roubam uma coisa que é muito interessante, que é uma espécie de protótipo de energia alquímica, uma magia materializada em pedras com runas ou coisas do gênero. Ele está tentando dominar essa magia material para usá-la como fonte de energia para evoluir a sociedade de maneira sustentável. Essa é a ambição do Jace. Ele é um cara utópico, um cara revolucionário, no sentido intelectual, não no sentido social. E ele está ali fazendo a sua pesquisa de boa. O Jace é bem arrogantão, ele é bem, assim, tosco, em certo sentido, muito bobão, ingênuo, alienado, pode dizer assim, bem tosqueiro, em vários sentidos. Só que ele faz parceria com um cara que não é tosco, um cara que é legal pra caramba, que é o Victor. O Victor, ele traiu, entre aspas, o reitor dessa universidade, que o Jace faz a parte. Esse reitor era, de fato, o cara que fundou a cidade, aquele velhinho de 300 anos. E o Victor, ele é um cara que veio da periferia, tá tudo lascado de saúde, a perna dele tem deficiência e tal, ele é bem ferradão, mas ele é um cientista muito curioso e muito utópico também, que é resolver os problemas da sociedade. Só que ele tá ali meio que encolerado, desempoderado e incapaz de efetivar qualquer tipo de ação frutífera, né? E nisso, esse roubo aí desses materiais novos, materiais utópicos, dá mó bafafada, dá mó problema pro Jace, dá mó problema porque ele é impedido de fazer essa pesquisa, que mostra no primeiro episódio, é mó treta que dá. Só que nisso, esse roubo aí, ele acaba levando com que o lado alto dos burgueses batam de frente de novo com a periferia e queiram punir os periféricos e fazer uma espécie de... de... como é que é o nome? Pegar um laranja ali ou um cara responsável pelo roubo, pela destruição de propriedade e pelos problemas que ele causou como exemplo. É como se você estivesse falando ah, não, a gente manda nesse bagulho e ponto final. E o bacana é que aí nisso você tem todo um esquema de jogo político entre a polícia conversando com os líderes da periferia, os líderes que são tipo máfia da periferia. No caso, o Vander, que era o grande líder inicial. O Vander, ele literalmente cria crianças órfãs, incluindo a Vi e a Polder. E a Vi e a Polder faz parte da gangue que roubou o artefato do Jace, que é o burguesinho bolsista, pode dizer assim. Então tem toda essa intrincabilidade que vai dar no arco da Polder e o arco da Polder se tornando e transformando na Jinx, que é um dos lendários personagens, épicos, heróis de League of Legends. E isso tudo mostra a relação dela com a irmã, o que ela faz na luta, no conflito que ela acaba tendo ali entre a periferia e os policiais, e também entre a periferia versus a periferia, que é representada por um cara que eu não lembro o nome, se eu não me engano, é Silco. O Silco é como se fosse o grande amigo, o melhor amigo do Vander de muito tempo atrás, só que com uma ideologia diferente. e essa ideologia diferente causou um grande impasse entre eles, fazendo com que o Vander quase matasse o Silco. E o Silco é como se fosse o cara do submundo dominando uma parcela da pobreza da periferia ali e de uma galera ali com, por exemplo, tráfico de toxinas, drogas, entre outras coisas, que ele ganha dinheiro em volta disso. E o Silco tem a proposta de tombar o Vander, de dominar o território dele, que o Vander é o grande chefe da submundo e dominar todo o sistema ali da periferia dessa cidade de Piltover, se não me engano é o nome dessa de Piltover. Então, aí tem esse esquema dele querer se vingar do Vander, derrubar o monopólio do poder da periferia do Vander e controlar as coisas. O Silco não é necessariamente mau, ele simplesmente é um personagem mais ambicioso, que visa ter uma vingança e tal. No decorrer de Arkane, você vê que ele não é uma pessoa tão ruim, só que ele tem métodos diversificados e um rancor pessoal em relação ao Vander. Só que depois do rebolo isso todo que dá, das tretas que sem querer a Polder causa, do sequestro do Vander, de sem querer a Polder matar os próprios amigos, literalmente, e ela entrar em decadência psicológica e ficar totalmente insana, tipo a Arlequina, e virar, além de ficar insana, virar acolhida, ser acolhida e se virar uma espécie de entre aspas marionete do Silco. Enquanto o Vander infelizmente vem a óbito também. Spoiler, já está mandando o episódio 7, então spoiler na cara. Então, e a Vi, ela é presa pelo, digamos, subxerife, o subxerife que é uma espécie de cara corrupto que passou a perna na xerife inicialmente. A xerife tinha os esquemas com o submundo, o subxerife ele fez esquemas com o Silco, passou a perna na xerife sem querer ela também veio a óbito, foi uma fatalidade, mas ele meio que ele, entre aspas, sequestra, entre aspas, aprisiona a Vi, dizendo que ela morreu junto com o Vander e esconde ela numa cadeia, numa prisão de segurança máxima lá, ele sem nenhum documento, ela é arbitrariamente aprisionada. E nisso tem todo esse reboliço aí de a Vi não poder ter mais contato com a irmã, a irmã está desamparada e enlouquecer e ficar vinculado ao submundo, ganhar várias habilidades incríveis das quais eu não sei ao certo explicar, porque é um mundo de fantasia. E daí tem a nova treta, que é alguns anos depois, que é o aperfeiçoamento da magia alquímica, a ascensão da Polder com a Jinx, a Jinx é como se fosse azar, a palavra significa azar ou pé frio, algo do gênero, ela ganha esse apelido da irmã na infância, mas ela acaba aceitando esse apelido e virando o nome dela ou o título dela, a Jinx. A Vi é libertada da prisão devido a uma investigação da Kathleen, a Kathleen é uma grande amiga do Jace desde a infância, ela pensei que fosse o par romântico dele, mas aparentemente não é o par romântico dele, a Kathleen vira policial, ela vira uma investigadora e ela vai começar a investigar novamente o submundo e o roubo de mercadorias da alta cúpula de Piltover. E é bem interessante ver todo o trajeto da, principalmente da Kathleen, ao libertar a Vi, ao descobrir coisas no submundo, ao entender como é que funciona o submundo, ao buscar aquilo que foi roubado da cidade alta de Piltover, dos burguesinhos, e na verdade o que foi roubado agora é nada mais nada menos do que a evolução tecnológica daquilo que a Polder roubou junto com a gangue dela no começo da série, então ela roubou, ela roubou de novo, fica agora sozinha, trabalhando pro Silco, já que o Wander já não tá mais vivo nem nada e a gangue já tinha se debandado e aí vira aquele conflito da Polder que agora é a Jinx insana contra a Vi que agora tá liberta da cadeia e quer se redimir com a irmã e o esquema do Silco meio que tentando manter o seu poder de chefe do submundo a polícia comendo na mão da corrupção tanto de ser corrupto e estar vinculada com o submundo no caso o chefe da polícia agora sendo o carinha lá que matou sem criar outra chefe e a sua superior é o próprio Jayce batendo de frente com a política do país se corrompendo fazendo alianças escusas com os burguesos poderosos e através dessas alianças escusas meio que entre aspas se corrompendo para poder efetivar a sua ideologia de ascensão de correção da sociedade de se tornar uma espécie de governante que define os rumos saudáveis para a sociedade de Piltover ele tem umas tecnologias novas uma empresa novas muito lucrativa de transporte que trouxeram muito dinheiro para a cidade e nisso também enriqueceram muito os burgueses e os burgueses eles têm um monte de contatos e se ele não se corromper no caso Jayce corromper e não se vincular a eles ele vai ser expulso da cúpula de poder mas ele faz uns joguetes políticos e entra na cúpula de poder tanto como cientista como agora como burocrata e tem todo esse esquema dele tombar o mestre dele o fundador da cidade tirar o poder desse acadêmico e jogar ele para escanteio na cara de pau que é bem triste para o cara o acadêmico no caso e isso tudo é a história até aqui que aconteceu em Arkane e agora estamos exatamente no ponto onde a Vi vai ter que tentar buscar um modo de salvar a irmã e tem um reencontro dela com outros personagens que eu não vou falar aqui que eu vou falar do episódio 7 só na aula que vem mas é bem interessante essa construção do vilão do submundo tombando outro cara que o traiu entre aspas que era o Vander que era o cara bonzinho do submundo pode dizer assim as tretas internas políticas na cúpula de proteção no caso de polícia de monopólio da violência de força que funciona como uma espécie de defesa dos burgueses a própria cúpula política dos burgueses incluindo a ciência e o avanço científico incluindo os pesadelos e os sonhos do passado os sonhos do passado que são aquilo que fez a sociedade decair quase entrar em extinção e quase entrar em apocalipse porque a magia de acordo com o grande veterano acadêmico o velhinho lá a magia ela destruiu o mundo uma vez porque os humanos são inconsistentes incoerentes e não conseguem ter uma magia adequada usar ela de maneira adequada e saudável então a magia ela já causou quase um apocalipse uma vez ele viu esse apocalipse de primeira mão e é por isso que ele criou uma sociedade onde a magia era um tabu e é por isso que ele dá um tranco no Jayce quando o Jayce começa a usar alquimia alquimia mágica em junta a matéria e dominar esse tipo de sistema novo arcano que é as runas arcanas no caso que é o nome do anime arcane e tem os arcos de personagens individuais como o arco do Victor que é muito bom o arco da Kathleen que é bem interessante a Kathleen tem um amadurecimento legal no anime o arco da Jinx que é fenomenal também é muito interessante alguns personagens mais secundários que não são tão desenvolvidos infelizmente espero que desenvolvam mais tipo o carinha de cabelo cinza que aparece no episódio 7 que é o melhor amigo da Polder um dos melhores amigos da Polder que eu não lembro o nome dele agora porque eu esqueço o nome das pessoas acho que é Eco o nome dele Eco acho que é Eco esse personagem o arco dele é muito curto espero que seja mais longo porque o arco dele é muito interessante também o arco de tragédia do exe do xerife do subxerife que vira xerife do traidor é um arco bom é um arco muito bom o arco do Victor é um arco legal um arco de personagem bacana também da ascensão e decadência dele entre aspas da decadência a busca de redenção dele na verdade então o arco ele está um anime bacana até agora esteticamente a polona tracionária é muito boa no sentido mais sonoplastia a hóstia é muito boa a banda que toca a abertura é ótima essa é Dragon alguma coisa lá não é da banda Imagine Dragons Imagine Dragons Imagine Imagine não sei a pronúncia Imagine Dragons a banda bacaninha que é uma música legal tem uma coisa muito saudável em Arcane que é a animação em 3D que é muito bem feita embora me incomode algumas coisas em relação ao contorno da animação eu acho a fluidez um pouco estranha na verdade e eu não gosto muito desse tipo de animação 3D mas é muito linda é muito bonita essa coisa minha minha opinião relativa ao meu gosto meu gosto pessoal de animação mas Arcane em geral é uma qualidade realmente boa do anime é um anime bem consistente é um anime que transmite um bom momento de direção o começo meio e fim eu estou no episódio 7 de 9 então falta só mais 2 para eu ver eu já vi 7 falta 8 ou 9 só para eu ver e até o 7 o anime é consistente de verdade ele não é uma Mills Maravilha não tem nada de espontâneo ele é um enlatado norte-americano no estilo de roteiro dele ser bem clichê tem romance quando tem que ter romance tem vilão quando tem que ter vilão tem conflito quando tem que ter conflito é bem feito é bem amarrado mas ele não surpreende em nada ele não é um anime inovador ele não é uma animação que tipo assim tira fôlego de você ele é previsível ele não chega sem tedioso nem nada mas ele é previsível é um anime inlatado ele segue a formulinha segura de roteiro ele é um roteiro clássico norte-americano de introdução de arco trágico elaboração de arco trágico oponente contra junto ao conflito heróis tentando superar o conflito e vencer o oponente redenções arcos de tragédia interna de personagem conflitos entre personagens diversos e é isso entendeu é um roteirinho bem clichê não tem nada que seja muito fora da caixa no entanto mesmo que o esqueleto seja bem assim normal pode dizer assim é um anime competente em várias coisas a condução do anime é boa o desdobramento dele é muito consistente como eu falei já os personagens são interessantes na medida do possível alguns são mais que outros alguns arcos são melhores do que outros arcos de personagem em geral eu acho o anime muito respeitoso com a obra original que no caso League of Legends acho um anime que respeita demais a lore o plot o roteiro a densidade digamos da estrutura inicial de lore mesmo daquela parte da história da própria Jinx pode dizer assim então é um anime que é muito consistente muito consistente nesse sentido também ele respeita muito o plot o plot a lore não sei como é que eu chamo isso é a história base a história base e os fãs acham muito respeitoso mesmo e respeitam também o anime os fãs respeitam a adaptação em anime no caso então acho que LOL no caso com Arkane é uma coisa vitoriosa uma vitória da Netflix que conseguiu adaptar a série e levou anos de produção foi um empenho muito grande deles para fazer uma coisa bem feita uma coisa respeitosa que desse tivesse os elementos mínimos da obra que está adaptando e também expandir na medida do possível com a sua liberdade artística de narrativa a sua liberdade de propor a história de contar a história ele está contando a história muito bem claro que como eu falei é uma história de personagens não uma história de cenário a cidade ela praticamente não tem nenhum conflito político um conflito crítico sobre a periferia ou sobre a burguesia é uma história focada em personagens e tragédias particulares principalmente na da Jinx e principalmente na da Vi e por tabela da do Victor também e a do próprio policial lá do que matou a chefe de polícia e no caso o Jayce é meio que um elemento extra eu acho meio secundário até o Jayce ainda está central assim a tecnologia arcana e o plot científico mítico mágico é interessante só que ele não é um skyfi entendeu ele é sempre ele não é um cyberpunk ele é sim um steampunk não teria como ser cyberpunk na verdade mas ele não tem aqueles elementos de densidade filosófica densidade existencial densidade psicológica que é uma característica mais típica de cyberpunk como Blade Runner Guns in the Shell Akira esse existencialismo mais na pele sabe steampunk pode ter isso também mas no caso desse arcane em específico desse anime em específico não tem tanto isso dá uma ausência de impacto impacto cultural pode dizer assim então eu não acho o anime muito intenso nesse sentido essa ausência de intensidade nesse sentido me desapega um pouco da obra comparado por exemplo com a obra que eu vi antes e fiz review antes que era aquela do entre linhas pontilhadas aquele anime italiando que é magnífico o roteiro daquele negócio é fenomenal aquilo me deixou instigado empolgado ao extremo aquilo tem arco de personagem dramático fora da caixa tem tem uma catástrofe uma espécie de tragédia anunciada e um fatalismo muito forte e é muito bem feito e a linguagem narrativa é muito melancólica e o humor ele é muito bom então entre linhas pontilhadas é melhor que a arcane bem melhor que a arcane no sentido de amplitude claro que a animação é diversa a proposta é diversa mas entre linhas pontilhadas é melhor que a arcane porque a arcane é mais genérico bem mais genérico e ele não alcança reflexões interessantíssimas e as reflexões de entre linhas pontilhadas são as mais básicas não tem nada assim fora da caixa são tiradas de uma pessoa normal fazendo críticas sobre a realidade é um cineastra um artista um mangaka um cara que faz HQ um desenhista não sei um novelista não sei mas é muito interessante já em arcane não arcane fica mais no seguro ele joga mais pro público mais amplo entre as pontilhadas é mais nicho arcane é mais expandido embora também tenha um público de lol que é nicho nesse caso de jogos de MOBA acho que é MOBA não tenho certeza posso estar falando besteira mas então a lógica toda é essa do anime comparando ele um pouco com entre linhas pontilhadas e falando das grandes qualidades estéticas das grandes qualidades de produção a produção do anime é lindíssima a direção é muito competente a parte artística é muito competente a caracterização dos personagens de acordo com o que eu sei de lol que é quase nada não manjo nada da lore eu acho que é muito fidedigna é muito verossímil então isso a próprio cenário a cenografia da cidade baixa cidade alta em Piltover ou as estruturas de políticas internas que no lol não tem política é um joguinho não sei não tem essa coisa mas todo esse esquema de engrandecimento do material base eu achei muito bem feito mas é isso em geral é mais ou menos esse o review que eu queria fazer eu vou acabar meio que por aqui mesmo metade da aula na verdade 30 minutos isso aqui no cronômetro não certo mas a aula teste que eu tinha feito inicialmente para avastar pegando de fato o vídeo deu certo o vídeo deu certo por gravar pelo ed fico feliz que tenha dado certo foi uma aposta na verdade estava completamente desnorteado por causa do programa ter me boicotado 20 vezes eu fiquei meia hora tentando começar a aula não estava conseguindo mas finalmente consegui então para vocês que querem presença ou nota é só essa parte que não é o teste o teste pode até contar um pouquinho mas veja essa parte que com a data certinho com o título certinho virou uma aula de retomada e não uma aula de novo episódio por causa dessas complexidades aqui que eu passei mas é uma aula interessante que deu para debater e retomar muitas coisas então é fundamental também fazer esse tipo de revisão mas não tive como eu fui obrigado a fazer isso não foi por querer foi completamente devido a falhas técnicas a esforço contínuo aqui em lutar com o sistema eu estou muito feliz que o sistema respondeu ou respondeu pelo menos no edge no navegador edge e eu não sei qual a base de dados que eles estão usando qual foi o pepino de não aceitação porque quando você vai tentar fazer exibição online tem alguns aplicativos configurações nem sei o nome cara mas não sei se é flash se é python html uma coisa assim configurações internas do site sabe e ela dá uma conectividade uma conectividade uma sincronia ou não com o navegador se o negócio tem uma configuração errada um dito errado uma corruptela ali na programação dessa sincronicidade de sei lá nem sei que tipo de linguagem de programação ela não conecta e quando ela não conecta literalmente você não consegue usar o navegador para transmitir o vídeo que foi o que aconteceu já aconteceu isso comigo em pegar por exemplo certos vídeos que não rodavam o youtube não estava rodando ou coisa assim não estava rodando porque estava faltando uma extensão uma espécie de linha de código no meu navegador aí eu baixei a linha de código instalei a linha de código e aí rodava os vídeos era uma linha de código extra que nessa casa que eu não achei é um tal de real real não sei o que é real e não tem nos meus navegadores nem no notebook nem nos outros aqui tirando o edge o edge tem essa linha de código então o edge ele consegue reproduzir os vídeos as gravações mas os outros não conseguem e eu fiquei mais de meia hora uns 50 minutos tentando, lutando para dar aula não ganha falta claro né porque eu estou trabalhando aqui então dei conta dei conseguir dar aula deu certo no fim das contas mas foi assim muita sorte muito aleatório porque sério eu testei todos os navegadores que eu tenho no pc todos os cocuinhos na verdade tem alguns que eu nem conheço mas nenhum foi nenhum foi eu testei no notebook nem no notebook foi ele nem abre o site no notebook ele nem abre ele não consegue nem apresentar as informações o que implica que o site ele é muito restrito ele é mal feito está mal configurado o que me faz compreender porque os professores não estão dando aula porque não tem como acessar mesmo se o site não abriu no notebook pode não abrir no navegador na escola lá no navegador do coordenador pode não abrir em lugar nenhum eu dei sorte de conseguir abrir eu posso ser um grande largo um cara largo aqui com sorte em vantagem embora tenha lutado bastante antes eu dei muita sorte de conseguir abrir porque esse negócio é mal feito ele não tem compatibilidade com o sistema é isso em geral é isso bem vou acabar a aula por aqui porque eu tenho que ir para a próxima aula já que a 4 horas começa a outra vai dar para dar ela direitinho porque eu descobri como dar a aula aqui consegui fazer funcionar então é isso galera obrigado por me ouvirem foi essa aula de retomada revisão para avaliar minha presença também para avaliar a presença de vocês aula de verdade eu tinha outras coisas que eu tinha que resolver nem consegui resolver em casa resolvo depois das aulas também coisa que é usar o tempo da gravação do anime que eu gravo anime a tela naquele esquema e usar para resolver e agora não tem como mas as pessoas brigadão agora é 4 horas mesmo vou ter que cair fora porque não tem o que fazer tem que ir para a próxima aula e eu tenho que cortar o vídeo agora então obrigado desculpa qualquer coisa espero que tenha sido útil essa retomada aqui agradecido e é isso cara deu para fazer o que deu para fazer espero que não dê problema para mim porque eu estou lutando aqui com o que eu tenho em mãos com as ferramentas que eu tenho em mãos beleza é isso pessoas valeu e até mais eita fecha aí obrigado pessoal do OBS e o YouTube valeu demais galera desculpa aí qualquer coisa espero que tenha sido útil para vocês aqui embora tenha sido um inferno em vida para mim grato demais e até daqui a pouco que eu vou começar a próxima aula já valeu aí falou